Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com o jornalista, escritor e roteirista Gustavo Nolasco. Gustavo, no primeiro bloco nós falamos muito sobre o seu projeto, que é o Moradores, a Humanidade do Patrimônio Histórico, que valoriza muitas pessoas, coloca as pessoas em evidência. Nessa mesma filosofia de trabalho, parece-me que você também teve uma outra iniciativa, que era da produção do livro Os Chicos, também entrevistando pessoas de comunidades. E aí eu queria que você explicasse um pouco sobre essa outra vertente do seu trabalho, como que surgiu também essa ideia e qual foi o tempo que você ficou envolvido com essa outra proposta. Os Chicos é um projeto que o produto final virou um livro, lançado em 2011, é um trabalho meu e do fotógrafo Léo Drummond. A gente percorreu todo o percurso do Rio São Francisco, desde a nascente até a fossa. Olha, que maravilha, hein? Quantas belezas vocês não devem ter visto, hein? Puxa vida, o Rio São Francisco é mágico. É mágico. E o que a gente se propôs? A gente queria contar a história do Rio através da história das pessoas, talvez um pouco a ligação com o Projeto Moradores também. E pessoas simples. Então, o que a gente fazia é o seguinte, a gente queria que, a partir do momento que a pessoa contava a sua história, era fatal que ela ia contar um pedaço da história do Rio, por ela morar ali, a relação que ela tem e tal. Mas a gente se lançou um desafio quando a gente saiu para fazer essa viagem. A gente ia sair procurando pessoas que se chamassem, só pessoas que se chamassem Francisco ou Francisco. Ah, que legal. Então, a gente ia de cidade em cidade procurando Francisco ou Francisco. E devia ter muita gente com esse nome, né? Porque o Rio influencia a vida de todo mundo, né? É, porque era, e isso representava o amor que a gente, que todo mundo, a única coisa, o Rio de São Francisco, ele é muito diferente em vários pontos. Mas tem uma coisa que é única, que você vai achar desde a sua nascente até a fossa. Todo mundo que mora do lado de São Francisco ama o Rio de São Francisco. Isso é único. E nada mais bonito do que de prova de amor que você pode ter alguma coisa, do que você dar o nome ao seu filho daquela coisa. Então, a gente pensou nisso. Se a pessoa chama Francisco ou Francisca, é um símbolo de pessoas que amam o Rio de São Francisco e deram o nome aos seus filhos assim. E foi isso que a gente ficou. A gente ficou, fizemos algumas viagens longas, algumas viagens curtas, mas durante, pesquisa durante quatro anos, foram atrás desses personagens. Nossa, então foi um tempo... Foram um tempo longo. Longo. Na verdade, se juntar tudo, a gente ficou quase 150 dias de pesquisa, em loco mesmo, escutando essas histórias. Então, o acervo deve ser inenso também. O acervo é lindo. Temos histórias, são personagens que mesmo hoje, quatro anos depois, eu ainda ligo, quero encontrar, quero conviver com eles, procuro saber como é que eles estão. Alguns já chegaram a falecer. Então, é um livro que me marcou, é um pouco a minha trajetória também, que é como o Projeto Moradores, que é ouvir histórias e, a partir dessas histórias simples, contá-las. Para que outras pessoas possam... Registrar essa memória, né? Registrar essa memória cultural. Isso. E nessa abordagem com as pessoas, procurando os chicos e as chicas, você teve dificuldade nisso, assim, as pessoas eram receptivas sempre, ou tinha alguma dificuldade, tinha alguma resistência, tinha algum temor? Resistência, não. Na verdade, muitos pensavam que a gente era louco, né? Que eram dois caras que surgiam do nada, chegavam numa cidade procurando Francisco Francisco para contar a história. Mas o que seria de nós sem a loucura também, né? Exato. E aí até a gente explicava e quando elas entendiam, aí sim, todo mundo queria que o Francisco, que ela conhecesse, fosse o personagem. Aí tinham milhões de Francisco Francisco. Ah, que maravilha. E isso era muito legal. Foi super inesquecível o que a gente passou na barranca do São Francisco. Nossa, imagino. Que já é um lugar mágico, né? Tem muitas lendas, mitos por lá, né? Imagina a relação dessas pessoas com esses mitos, com o próprio Rio, e contando isso na vida delas, deve ser uma coisa muito interessante, realmente. Exato, muito mágico. E me diga uma coisa, você disse que foram várias histórias, várias pessoas, né? Que vocês entrevistaram, com as quais vocês estiveram, que você ainda até mantém contato com elas, ou seja, há mais de quatro anos. Então a coisa foi muito forte, essa ligação, né? Foi estabelecida. De tudo isso que vocês levantaram, de informação, de conhecimento, de registro, deve ter algumas histórias, assim, bem saborosas, bem interessantes, né? Bem temperadas, né? Aí eu queria que você, talvez, se lembrasse de alguma, se se lembrar de alguma, contar pra gente aqui, por favor. É, na verdade, tem algumas histórias bonitas, mas tem algumas histórias de luta de vida e que essas foram as que realmente me marcaram. Então, por exemplo, a gente tinha o Francisco Ferretti, que era de uma cidade chamada Piaçabuçu, que é na Foz do Rio São Francisco, em Alagoas. Ele é um mestre do saber, de uma dança que existe em Alagoas, que são os guerreiros. Ah, maravilhoso. Dança folclórica. Você que tem uma relação forte com a dança e folclore, você sabe que é uma dança linda. O Grupo Aruanda me abriu um espaço de percepção, um horizonte de conhecimento e me possibilitou esse contato com a cultura popular, com o folclore. E, realmente, os guerreiros são maravilhosos. É, a força que esse tipo de folclore tem naquela região é uma coisa que vale a pena a gente conhecer de perto. É porque aquilo que você estava falando no início, lá eles têm consciência do que estão fazendo, da importância daquilo para a cultura deles, é uma reverência à ancestralidade também. Então, eles têm uma relação com essa cultura muito forte e aquilo dá sentido à vida deles. Exato. Então, isso é muito importante. E lá ainda é muito crua, assim, essa relação. É muito forte para eles. Ainda não está transformado numa coisa... Por exemplo, o Congado aqui ainda é muito forte, mas o Congado já virou uma coisa meio popstar em alguns lugares. Não que as pessoas do Congado, mas o status que o Congado tomou virou uma coisa grande. Lá ainda não, ainda não tem essa divulgação, mas por isso, quando ainda existe, existe porque eles realmente acreditam naquilo e fazem parte da vida. E esse personagem tinha muito isso. Ele é um cara que a vida inteira amou o guerreiro, nasceu no guerreiro. E hoje ele sofre uma discriminação na cidade porque ele não foi... Sempre, todo o dinheiro que ele ganhou na vida, os filhos e tudo mais, ele não investiu nele, assim. Ele vive uma vida pobre porque o sonho dele era que as crianças e novas pessoas levassem à frente o guerreiro. Então, a vida dele é em função do guerreiro. Ele é pobre, mas ele é rico também. Ele é rico, porque o sonho dele é de uma riqueza sem fim. Sem fim. O Ferretti é um símbolo, um patrimônio que o São Francisco tem que, graças a ele, o guerreiro, por exemplo, em Piaçabuçu não morreu. Ah, que maravilha. Isso é lindo para mim. É um personagem que vai me marcar e eu ainda quero voltar lá, já estou programando uma viagem pelo São Francisco, porque eu quero levar, por exemplo, a minha filha para conhecer o guerreiro, que ela não conhece. Maravilha. E é interessante, como vocês tinham alterado o nome, né, Moradores, no primeiro projeto, Moradores, a humanidade do patrimônio histórico, a humanidade está aqui de novo, né, nessa situação. Porque, na verdade, o guerreiro é daquela localidade, mas ele é da humanidade, né, ele é de todos nós. E acho que todos nós temos que lutar para que ele seja preservado realmente. É um patrimônio que tem, né, como qualquer patrimônio único e que cada vez mais as pessoas têm que estar salvaguardando aquele bem. Isso mesmo. E esse trabalho que vocês fizeram, né, esse tempo todo dedicado a essa pesquisa, a levantar as informações, coletar depoimentos, se transformou num livro, não é isso? E esse livro acabou tendo, recebendo a principal premiação da literatura no Brasil, que é o Prêmio Jebuti. Isso. O prêmio mais tradicional do livro no Brasil. Isso. Como é que foi isso? O que isso significou para você? E que impacto essa premiação teve na sua vida profissional e na sua vida pessoal também? O prêmio, na verdade, o livro a gente fez uma caixa, eram dois livros. É um livro de histórias, que é o meu, e o livro de fotografias do Léo, do Léo Drummond, que é um gênio da fotografia aqui de Minas. E o livro, na verdade, o livro que ganhou o Prêmio Jebuti foi o livro do Léo, que foi o livro das imagens. Que, na verdade, também ele teve a sabedoria de contar essas mesmas histórias que eu contei em texto, de uma narrativa visual. Que isso foi o único, naquele momento, a forma com que ele conseguiu fazer isso. E, para a gente, foi muito bacana ter ganhado o Prêmio Jebuti, exatamente por isso. Que eu falo que, mesmo que fosse uma narrativa diferente, que era fotografia, a gente sabe que a gente chegou num topo no Brasil da literatura. No caso dele, eu usou a imagem para contar uma história. Isso, para a gente, nos incentivou a perceber o caminho que a gente queria seguir. Isso foi mais uma demonstração de que o nosso caminho pela luta, pela história, por esse tipo de beleza, era o caminho que a gente queria seguir. Então, o Jebuti, a gente nunca imaginou que ia ganhar o Prêmio Jebuti. Todos os meus ídolos, como leitor, ganharam o Prêmio Jebuti. Aí, o meu companheiro de viagem, o Léo, vira o ganhador do Prêmio Jebuti. E, foi assim, até hoje a gente meio que não acredita muito, porque a gente tem lá o bichinho, que é a estatua, a estatuetazinha lá guardada. Mas eu acho legal você falando que o livro que ganhou foi o de imagens, mas vocês estando juntos no mesmo projeto, ele é um pouco seu também, né? É claro. Porque houve, eu já participei de muitas situações assim também, em que tinha uma pessoa fazendo alguma coisa e eu fazendo outra, mas há sempre uma ligação entre os dois trabalhos, um trabalho alimenta o outro, a visão de um alimenta a visão do outro. Então, assim, acredito que as imagens também reproduziram um pouco do seu olhar. Com certeza. Nesse ambiente, nesse trabalho. A grande sabedoria que a gente teve e que ótimo que ele tenha ganhado, porque quando a gente saiu para fazer um trabalho em dupla, a ideia do projeto era minha, a relação com o Rio de São Francisco era minha. O Léo nunca tinha ido ao Rio de São Francisco, fora de Minas. O que a gente fez muito? Ele viver, cada entrevista, cada personagem que eu buscava, ele parava, ele escutava. O Léo tem essa vantagem, um fotógrafo que vale a pena falar sobre ele. É sensível, né? Isso. Porque ele parava para escutar as minhas entrevistas. E a partir dali, da história que eu cantava no ouvido dele, ele falou, Léo, a história é essa. Aí sim, ele saía a campo para fazer a história dele. Então, claro, se o livro é o que você falou, a história é dele, a narrativa é dele, mas se não fosse esse trabalho conjunto, ele não conseguiria chegar a esse produto final que ele chegou e foi premiado por isso. Sem dúvida. Agora, esse trabalho todo de pesquisa que vocês fizeram gerou o livro, os dois tomos, os dois volumes, a prosa e a imagem, mas alguma coisa a mais foi feita com o acervo? A gente fez um curta-metragem, um filme, já enveredando por essa área, que nem a área dele. E a minha também, mas a gente fez esse filme por esse caminho. Beleza. Então, você já tem uma experiência também cinematográfica a partir desse trabalho? Isso. E me parece que essa experiência abriu outras perspectivas também nesse universo cinematográfico para você. É isso mesmo? Um pouco isso. Eu não tenho informação nenhuma no cinema, mas comecei a trabalhar, como eu comecei a trabalhar com fotógrafos e com cineastas em alguns trabalhos conjuntos, por exemplo, no Moradores, eu comecei a aprender a contar histórias que caibam na narrativa deles ou que sejam complementares. Então, eu vou te pedir só uma pequena interrupção, nós precisamos fazer um intervalo agora, mas ao voltar no próximo bloco, você vai continuar falando sobre essa questão aí, porque isso aí é muito interessante, a gente tem que saber. Então, nós vamos para o intervalo agora. Por favor, não saiam daí, porque a conversa está muito interessante e vem muita coisa boa aí pela frente. Tá bom? Até daqui a pouco.